Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha que vista bonita da nossa querida cidade de Salgueiro, Pernambuco. Hoje o dia está nublado, mas a TV Vaqueira está aqui no alto do serrote, trazendo essas imagens bonitas de Salgueiro, Pernambuco, para todos vocês. Olha como está bonito, está vindo uma garoa ali do lado da Serra do Cruzeiro. E vamos gravar bem ligeirinho, para mostrar um pouquinho da nossa querida Salgueiro para todos vocês. Salgueiro, gente, que tem aí seus 61 mil habitantes. É uma cidade localizada no sertão central de Pernambuco. Não é bonita a nossa cidade? Olha, a gente está ali vendo a parte do alto, né? Alto Santa Margarida, Alto do Curtume. Aqui, ó, bem de frente. Ali a igreja do Alto Santa Margarida. A Serra do Cruzeiro ali no final, o Prado. Lá em cima a Primavera e Coab. E aqui abaixo, ó, a linda Chácara Chico Rosa, do nosso amigo Aguinaldo Cruz Rosa. Aquele abraço ao nosso amigo Aguinaldo. A Coab lá no finalzão. E aqui, gente, é a parte do centro da cidade de Salgueiro. Dá para ver ali, ó, a torre da Catedral de Santo Antônio. Lá no final tem o santuário. Vocês estão vendo aquela construção bem ali no meio da tela. É o santuário. Salgueiro é bonito, viu? Uma cidade linda do nosso sertão de Pernambuco. A gente gosta muito da nossa cidade de Salgueiro. Aqui à frente tem o cemitério. Lá para trás ali é o bairro Espírito Santo, né? Divino Espírito Santo. E aqui, ó, a parte da área rural está muito bonita. A nossa querida cidade de Salgueiro, Pernambuco. Ó que lindo aqui abaixo, ó. Como é bonito o bachio, né? Bachio aqui da barragem Chico Rosa. Então essa é a querida Salgueiro. Espero que vocês estejam gostando de ver esse lindo cenário sertanejo que é a nossa querida Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente. Vou terminar aqui com essa imagem linda que é lá da Serra do Cruzeiro. Até mais!